Glória a Deus pela sua vida que saiu de casa para estar aqui, vestir esse tempo na presença do Senhor e os irmãos também que estão pela internet, Josué capítulo 1, versículo 8 nós vamos trazer uma palavra breve para nós orarmos juntos e Deus vai derramar a sua glória neste lugar, estamos com expectativas, estamos aqui com sede e fome no espírito, né? Josué capítulo 1, versículo 8, continuamos com o tema Guerreiros Invencíveis só somos Guerreiros Invencíveis, porque o Guerreiro Invencível vai habitar em nosso coração, né? Josué 1, 8, não se aparte da sua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente, com prudência, né? prudentemente te conduzirás, sente-se por favor, amados? Glória a Deus Deus nos deu condição de resgatar a nossa comunhão com Ele porque Ele é invisível Ele nos deu, irmãos com simplicidade essa condição de eu e você termos a nossa comunhão restaurada com Deus e aí a nossa alma será restaurada, a nossa fé será restaurada aqui Ele está dizendo para Josué meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus que Ele vai começar, como diz no Salmo 1º, tudo o que fizer prosperará isso é de uma maneira tão suave que o Senhor vai te transladando, como fez com Enoque como Ele já fez com o nosso Espírito, nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o reino do seu amor diz em Colossenses 1º 13 nós vamos ser transladados suavemente guia-me imensamente as águas tranquilas quando vê, irmãos, sem esforço você está orando para as pessoas soma a infecção em um segundo antigamente você orava, orava mas você está prosseguindo de glória em glória, de fé em fé nós precisamos da moderação e do equilíbrio nessa noite eu vou pedir para Deus algo que é muito simples irmãos, mas às vezes é nas coisas simples que está a fundação, que está um grande detalhe uma grande diferença muitas vezes nós não compreendemos como diz em 1 Timóteo 4,5 que tudo é santificado pela oração e pela palavra tudo é santificado pela oração e pela palavra aqui nós temos um equilíbrio duas pernas espirituais a oração e a palavra não qualquer palavra a palavra a palavra que vai te levar a buscar o reino e a sua justiça tá bom? uma palavra que vai produzir mudança na sua alma na sua mente tem que ser uma palavra que seja como um espelho que está sempre mostrando a condição da sua alma não para te humilhar para te ofender mas para expor porque a carne procura esconder para continuar tendo lugar então uma palavra genuína misturado com o coração que ora tão simples né irmãos? quando uma mão chegou lá diante do Senhor Eliseu estava com o Espírito do Senhor e ele falou eu pensava que Eliseu ia levantar os olhos para os céus e fazer uma mágica e eu ficasse curado dessa lepra quase perdeu a bênção por preconceito ele nem recebeu na mãe disse vai lá e mergulha sete vezes na água ele não viu conexão nenhuma na sua lepra com um processo com água e hoje muitas pessoas não conseguem ver a conexão das feridas da alma que diz em Isaías capítulo 1 que nós temos feridas na nossa alma da cabeça dos pés com a continuidade da exposição à água nós queremos algo mágico místico nós queremos uma solução sabe assim você deita uma pessoa e acorda um anjo e Deus ele tem uma transformação relacional sem atalhos por níveis e se alguém te disser que tem outra maneira sai correndo que é o Satanás porque não há outra maneira o relacionamento com Deus ele é invisível se dá com o nosso espírito com a palavra e com o irmão cheio do Espírito Santo e cada um destes vai te ajudar numa revelação completa de Deus tem pessoas que eles tem uma intimidade com a palavra mas não tem relacionamento e aí irmão afirma ele não cresce no fruto ele cresce no conhecimento na fé mas ele não cresce em relacionamento porque existem coisas que você não vai aprender orando e lendo a Bíblia mas sim convivendo com pessoas cheias do Espírito Santo é ali que você vai crescer no perdão na misericórdia no amor na sabedoria no trato não tem outra maneira relacionar-se com pessoas difíceis relacionar-se com pessoas que pensam diferente de você tudo isso são ferramentas de Deus para polir você para transformar você isso é benço de Deus portanto nós podemos aprender de Deus através do nosso espírito em verdade comunhão com ele através da palavra de Deus ou nós meditando ouvindo o irmão que está pregando em comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo se nós negligenciarmos um desses três nós não teremos uma revelação nítida e clara do Senhor não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem uma revelação completa passa por isso irmãos passa por isso então há muitos irmãos que eles têm mais facilidade mais facilidade para ouvir áudio se tem até apetite para isso ouve bastante áudio mas tem dificuldade de orar aí o processo não vai é um bom começo mas não vai chegar lá pastor eu não consigo por isso nós estamos reunidos aqui para calibrar a palavra e a oração se eu colocar um pé lá no quinto degrau e o outro fica lá embaixo eu fico entalado na escada entende porque não adianta você avançar em um sem o outro porque tudo é santificado diz em 1 Timóteo 4 5 pela oração e pela palavra portanto quando um fica para trás é preciso pedir ao Senhor o milagre do equilíbrio da moração há pessoas que oram demais provérbios 28 9 por favor Edson se você orar demais vai ter um problema você pode ficar fanático ou orar uma oração mental aprendida religiosa e só vai cansar ela porque nós precisamos de uma oração revelada dirigida pelo Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus orará palavra exige pessoas que eles oram apenas as circunstâncias os problemas bate o joelho no chão que não é metralhadora começa aquela reza ó Senhor Deus e meu Pai agora meu Deus sabe ele está orando mas ele não está orando no Espírito e não está orando a palavra por exemplo você vai num culto e a palavra não é a palavra genuína não te chama para buscar o reino e o seu justiça então a proposta já está errada a palavra já não vai te ajudar em nada porque naquela noite como é que você vai descobrir certas áreas na sua vida se a palavra não expor que é o trabalho da palavra se a palavra não expõe vamos sair igual então bendito Deus que nos dá a palavra Salmo 107 20 diz que Deus se compareceu do mundo por isso deu a sua palavra então uma palavra genuína vamos usar um exemplo irmãos que de repente Deus sonda o nosso coração e vê que nós estamos um pouco medíocre na oração não para nos humilhar para nos cobrar comportamento mas ele sempre fala aquilo que ele quer oferecer para que nós venhamos avançar milagrosamente quando você mistura essa palavra com fé você não se esforça para se tornar aquela pessoa você é transladado para aquilo que a palavra diz por exemplo quando Jesus falava com o cego vê ele não tinha que se esforçar ou tentar enxergar ou esperar enxergar ele era transladado de cego para enxergar assim a palavra de Deus ela muda de glória em glória através da fé sem esforço sem suor então se a palavra ela de repente expõe oração aí nós chamamos os irmãos para a frente pastor Geraldo agora vamos ungir com o olho da prosperidade não dá certo irmão porque isso é uma babel porque se a proposta do Senhor é tratar esta área a oração tem que ser aquilo que Deus mostrou na sua vida aquilo tem que ser prioridade até mesmo antes do boleto antes da dor na coluna quando você compreende por revelação a área em que está vazando um são a área em que você precisa de cura na alma e você começa a investir oração jejum em madrugadas com Deus especificamente naquela área é ali que a tua fé vai estar porque nós só podemos orar em cima da palavra não podemos orar de acordo com a mente ou as circunstâncias às vezes as pessoas estão orando muito mas elas não estão orando aquilo que Deus quer Isaías quando viu a glória de Deus a glória mostrou uma coisa para ele que a boca dele era suja a glória mostrou isso aí ele falou ai meu Deus vou me consumindo minha boca é suja o anjo desceu lá do céu não tocou os olhos não tocou os ouvidos tocou a boca Deus expõe você vai pedir aquilo que Deus expôs Deus vai estará tua fé vai crescer oração revelada específica direcionada pelo espírito porque as vezes nós oramos dez assuntos e não oramos aquele que está impedindo Deus poder os dez por exemplo eu oro dez coisas que estou precisando mas estou choteado com alguém não vai adiantar nada se eu não chamar aqui de pecado é eu posso orar nove assuntos mas de repente eu estou mal humorado ou eu estou entristecido ou estou rabugento ou estou preocupado ansioso então eu tenho que começar do começo para entrar na presença do Senhor Moisés tira o pó da sua sandália as vezes nós pulamos fase Deus me ouve não primeiro Deus tem que nos limpar para depois nos ouvir porque ele é santo para ele entrar na nossa causa nós temos que estar limpos por isso que ele disse esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar porque oração sem humilhação lá aquele homem religioso lá ficou orando sem se humilhar porque o grande perigo irmãos é quando nós começamos a ficar muito críticos eu confesso você pecou então nós ficamos observando demais os defeitos dos outros isso é muito perigo o soberbal está alto na veia soberbal está alto alto porque uma coisa boa é você entrar no culto e dizer Deus aonde eu preciso mudar é claro que nós vamos orar uns pelos outros não somos egoístas neste ponto de estarmos aqui não nos importarmos com os irmãos mas há uma questão de prioridade que se você não está bem se a tua alma não está bem você não pode ajudar ninguém se você estiver contaminado você vai para o amor sobre quem então para que você compreenda que a prioridade deste culto para Deus não é o seu irmão do lado se essa palavra não pegar você e não expor algo que você precisa você vai sair aqui igual porque se não houver mudança se não houver não houver correção vai haver repetição e você quer sair daqui como você entrou pelo amor de Deus Deus me livre guarde então Deus começou em nós uma boa obra e nós precisamos aprender a como cooperar com Deus isso tem a ver com renúncia entrega e tem a ver com se envolver com Deus com a agenda de Deus com o reino de Deus isso milagrosamente não pelo esforço porque debaixo da lei quando Adão e Eva pecaram Deus disse assim você está em maldição e em maldição você só produz com suor só com suor você produz isto aí é debaixo da lei Deus disse a benção do Senhor não acrescenta dores você debaixo da graça vai produzir dez vezes mais sabedoria dez vezes mais sem suor porque o suor é para Adão que está debaixo da maldição não para nós que somos a igreja o suor não é benção o suor é sinal de esforço humano por causa da queda o suor o suor durou até que Jesus suou gotas de sangue e colocou o espinho da escassez na testa ali acabou a maldição agora você não tem que se acabar você vai trabalhar menos que o seu irmão e vai vender o dobro e vai ter um desempenho extraordinário porque Deus vai mostrar que no tempo de crise não para tua glória irmão pelo amor de Deus toma cuidado toma cuidado você vai dar muito fruto isso é perigoso você vai se destacar porque tudo que você pôr na tua mão vai florescer sete vezes mais a pessoa no teu departamento vai suar vai ralar e você vai vender sete vezes mais isto é a benção do Senhor que não tem a ver com esforço tem a ver com fé não é a tua habilidade a tua inteligência a tua condição humana é o milagre da graça de maneira que até o pastor de lá trouxe uma mensagem maravilhosa sexta-feira como é importante trabalharmos sermos juntos sermos produtivos não sermos preguiçosos não sermos pessoas infrutíferas Deus nos chamou para sermos produtivos a questão é a moderação nem preguiçoso nem achar que o teu esforço vai produzir alguma coisa a benção do Senhor não acrescenta dores você vai trabalhar vai vai acordar cedo vai trabalhar vai mas a benção do Senhor produzirá não como Adão pelo suor se ralando ah esse emprego está me matando é o diabo porque o emprego que Deus te dá não vai acabar com o teu sistema nervoso não vai te envelhecer não vai te adoecer porque Deus tudo o que ele dá é benção se você está trabalhando e o teu emprego está te adoecendo você está embaixo de maldição você está com Adão suando queimando neurônios porque Deus não quer isso para você ele veio para nos ajudar para que? nós venhamos a produzir como aquela sarsa que ardia e não se consumia Deus te dá o direito de ter um desempenho extraordinário pela graça de maneira que os outros estão lá se esforçando e você recebe de Deus o dom de ter fruto estar ocupado não quer dizer estar fortificando é bem diferente portanto quando você for fazer alguma coisa não confiando no seu braço na sua habilidade na tua inteligência mas confiando na graça você vai ver que a graça vai participar e aquilo que você não conseguia que nem Sansão falou se o Senhor sair de mim eu serei como qualquer homem mas quando o Espírito estava com ele ele tinha um desempenho extraordinário então irmãos com o suor você não vai ter um desempenho extraordinário você vai ter o melhor de você porque o melhor de você para o teu patrão pode ser bom mas para Deus é trapo de imundície como que eu vou dar o melhor de mim nessa mensagem Selma se eu posso dar o melhor de Jesus quer dizer meu Deus sou mais Jesus do que eu bem melhor portanto a vida substituta significa que Jesus pede passagem para operar em você e através de você a sabedoria e o poder dele isso não vai requerer de você se acabar quando você estiver fazendo algo criança não está na escola não consigo aprender estou queimando neurônio não durmo de noite você não está no Espírito porque o Espírito é a habilidade para você fazer qualquer coisa sensuar porque o Espírito é menor que qualquer tarefa qual tarefa que é maior que o Espírito Santo não se você no teu trabalho está entrando em estresse se você na escola está entrando em depressão se você no teu casamento está tendo dificuldade em relacionamento com teu filho você não consegue falar com ele você não está na unção porque a unção ela descomplica e te capacita para tudo com excelência não há neste mundo uma tarefa que o Espírito Santo diz ai 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 no deserto no tempo de crise Isaac semeou e colheu cem vezes mais você está entendendo que a benção do Senhor a benção do Senhor é para que você como é que você sabe que você está abençoado é isso ai você está em paz xalão aqui você está no Espírito príncipe da paz está reinando está esbafruído que nem Marta volta para o Espírito primeira coisa volta para o Espírito voltei agora vamos lá irmão não é para o Espírito do reino para o Espírito Santo tá bom pelo amor de Deus ai meu irmão deixa só todas as vezes que a vida está pesada complicada chata sabe o que ele diz chato estou com um aperto no coração você não está no Espírito porque o Espírito vai produzir alegria paz sabedoria para você passar o que tiver que passar feliz qual o sintoma de que o Espírito está governando a sua vida paz amor e alegria independente das circunstâncias ah pastor sei que eu tenho alegria com esses parentes desse lote que eu moro aqui faca para lá faca para cá parece um bang bang não há situação que você vai passar que o Espírito Santo não te capacite sem suar o décimo primeiro mandamento é não suar tá porque tudo que envolve muito esforço eu estou me esforçando eu estou me acabando não é benção porque a benção do Senhor é você vai trabalhar vai vai cumprir o teu horário vai não vai ser um vagal não vai trabalhar mas com a benção do Senhor aquilo vai ser gostoso porque é para a glória de Deus e Deus está com você você pode fazer você sozinho ou fazer com o Espírito Santo e a diferença ela é total eu quero dizer que a participação de Jesus não é um mero detalhe tá nessa pregação aqui ó Jesus está junto comigo eu não está será que faz alguma diferença faz toda a diferença absolutamente toda agora Jesus não quer estar comigo só quando eu pegar o microfone né Espírito Santo microfonal só pega o microfone Espírito Santo o que é isso irmão o Espírito Santo é conosco em todo lugar tem gente irmão que ele chega pronto aleluia glória a Deus ativando o mal do crente aí depois sai muito entendeu não irmãos Espírito Santo ele quer andar conosco em todo o trajeto agora veja o equilíbrio palavra e oração o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até essa oração é abominável irmão porque nós somos comparados a ovelha porque a nossa carne é estúpida mais tola do que todos os animais da terra o salmista diz diante de ti eu sou como um animal quando estou na carne é assim ó você quer ver irmão uma pessoa ser burra pode ter phd pode ser inteligente aí ele está na carne tem que escolher esse e esse ele pega escolhe o errado escolhe o pobre o homem na carne ele sempre escolhe o pior ele sempre mas é um otário de plantão inclua minha carne nisso aí sabedoria é fruto do Espírito não é obra da carne não está lá não vejo elas obras da carne sabedoria então aqui está dizendo que a oração do camarada é abominável o que que Deus diz quando eu paro de ouvir a palavra eu começo a orar segundo a minha mente e segundo a circunstância como é que eu oro ah o gigante meu Deus ah o gigante será que sim será que você orava né será que você é abominável ah Jesus o barco está afundando ai meu Jesus o barco está afundando essa oração é abominável porque não tem fé ai meu Deus mata ele está perseguindo um jeito do Senhor aleja ele Jesus taca de cama a oração é abominável irmão você quer ver o homem emburrecer e ele retroceder ele parar de ouvir a palavra genomina irmão às vezes o irmão muda de uma cidade para outra e vai para uma igreja e de repente lá ah o direcionamento profético é outro irmão o pastor para de pregar a alma irmão você ouviu 114 anos a palavra da alma você vai 3 meses na outra igreja e ele começa a pregar outra coisa você esquece irmão você você entra você embarca isso funciona irmão estava falando para os irmãos que se nós ouvirmos duas mensagens na verdade Humberto vai dar um nó na cabeça pastor A diz uma coisa pastor B diz outra e agora eu fico ali que minha irmã falou nos Estados Unidos que ela via muito que ela via muito a TBN Trinity Broadcast Television Network rede de televisão trindade e lá nessa Trinity Broadcast é de hora em hora uma igreja aluga e passa um culto então tem o culto das duas das três das quatro das cinco e cada horário é um pastor em uma igreja diferente aí ela falou que entrou em depressão porque cada um dizia uma coisa diferente do outro ficou louco porque se você ouvir 14 pastores cada um fala a mesma coisa beleza mas uma babela irmão né então ali está dizendo se eu parar de ouvir a palavra eu vou orar a minha oração será burra porque eu não vou me limpar eu não vou me arrepender eu não vou me converter qual vai ser a prioridade da minha oração dinheiro relacionamento com pessoas problema de saúde isso vai ser 99% aí quando terminar ai senhor que minha irmã escreveu o projeto de vida escreveu uma carta enorme irmão mas eu cheio uma folha e lá no final ah e a minha vida espiritual buscai em primeiro lugar as suas coisas e o reino de Deus vos será acrescentado então as pessoas elas não compreendem que a carne é uma pregadora é só o Espírito Santo parar de falar que a carne começa a falar você viu que foi em Gênesis 1 e 2 Deus falou em Gênesis 3 a carne a serpente começou a falar essa conversa interior se você não é espiritual irmão você sofre porque a tua carne fala mão a carne fala e aí e aí e aí como é que você vai fazer agora e agora como é que vai ser pior é o gozo de um homem irmão é a carne porque o cabeça ele vai lá para o Egito você fecha a porta se liga a internet acabou o mundo e a carne então você só vai poder discernir o que é carne quando você tiver zelo para se encher da palavra de Deus habite em vós e cabite a palavra de Deus aí você vai poder filtrar peraí peraí isso aqui não é Deus peraí peraí isso aqui não é Deus peraí peraí quando eu discernir o que é carne o que é espírito eu serei guiado pelo espírito e a minha oração será ungida porque irmão você já notou que as orações da Bíblia foram inspiradas por Deus Jesus diz lá em João 5 19 e 30 eu não falo nada eu não faço nada você não ocupa e me mostra porque que os ossos se juntaram foi ideia de Ezequiel porque que Jericó caiu foi uma campanha que Josué inventou porque que o mar se abriu porque Moisés estava ungido não irmão porque Deus falou com eles Deus não fará coisa alguma sem falar primeiro com você entende? a nossa maior necessidade de oração não é falar com Deus é ouvir Deus por isso que ele diz Jeremias quando estiver diante de Deus fala pouco porque você precisa ouvir você fala só para falar agora escuta o principal da oração é nós ouvirmos Deus aqui está dizendo que a palavra de Deus ela penetra e ela mostra para você o que é alma o que é espírito ela divide ela separa porque tem gente que não sabe pastor eu não sei quando é Deus que está falando quando é minha carne quando é o satanás como é que eu sei? as vezes eu ouço uma voz eu digo eu tenho um sonho eu digo foi o satanás foi Deus ou foi minha carne? o Espírito Santo ele vai mostrar porque aqui ele conhece a voz do pastor não vai ser confundido ele vai discernir esta é minha carne este é o espírito e este aqui é o satangost é isso que a palavra faz e que o diabo não quer por isso que quando você vai ouvir um áudio é o carro do sonho que está passando a freguesia entendeu? por quê? porque a palavra ela te translada de ignorante para sábio ela te dá habilidade de discernir o que é alma e o que é espírito irmão quando você discernir o que é alma e o que é espírito você vai parar de se culpar e entender o que é você e o que é carne porque carne não é você é apenas algo para cobrir com sangue e rejeitar porque você é santo você é ungido você é servo de Deus então quando a pessoa se identifica com a carne ela fala eu sou um bobo eu sou um esquecido mesmo eu estou meio bobão eu sou feio então quando a pessoa começa a se identificar com a carne com o corpo ela vai para trás você tem que se identificar com Cristo no espírito porque você é espírito nós não temos mais tempo nós vamos orar para que Deus calibre milagrosamente sem esforço effortless effortless quer dizer sem esforço effortless sem esforço não requer esforço nem habilidade é o milagre é o milagre da graça você é translatado quem crê que Deus vai te dar orações reveladas irmão que não está agarrando de Deus rosa e nada Deus te dá uma palavra você fala a coisa acontece porque quem anda com Deus Deus diz para ele é aqui e aí chega no irmão olha pela cabeça olha pela costa olha pelo joelho e Deus fala assim é o pâncreas pronto acabou meu irmão para que ficar se acabando Deus jamais sabe que nós sabia que Deus tem solução para tudo nessa vida que você não está conseguindo resolver sabia que ele tem solução para tudo que você quer vender e não vendeu sabia que ele tem solução para como convencer esse familiar sabia que ele tem solução para qualquer coisa que está passando e ele dá sabedoria a quem a quem reconhece que precisa quanto mais humilde melhor então o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é isso Deus vai calibrar não é que você vai ter que ou tentar pastor eu vou tentar tentar é quando o capeta o capeta é que tenta ele é o tentador só tenta não consegue nada é derrotado não foi ungido para tentar foi ungido para prevalecer olha só você crê no milagre da graça que você sai daqui com inteligência espiritual para extrair da palavra o que Deus quer mostrar que você precisará e orar especificamente dirigido pelo Espírito Santo uma oração revelada ela vale mais que 100 horas religiosas no monte o irmão sobe lá no monte planta bananeira e grita escuma planta bananeira e nada porque ele está aqui não já saiu provérbio 28.9 aqui estamos mais pelo amor de Deus então nós recebemos nós ganhamos é presente é graça enquanto vocês estão tentando orar impressionar Deus nós recebemos de presente a oração revelada olha sim irmão ora 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 não estou sabendo orar não eu estou orando 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 coisa não acontece que é uma coisa Deus como é que eu oro nessa situação opa clique clique como é que eu oro a respeito disso não estou sabendo orar não quanto mais eu oro para minha mãe mais rabo ela fica como é que eu faço não estou sabendo orar não o que eu faço aí Deus vai te dar estratégia oração visão entende porque existe um jeito certo sabe quem sabe esse jeito certo só o Espírito Santo tem um jeito certo só o Espírito Santo que sabe tem 14 portas falsas irmão e uma que você entra tem um tesouro aí depois se você bater a cabeça lá no cimento lá não vai adiantar dizer ah vou tentar outra a opção já foi gasta só Deus é sábio onisciente onipotente onipresente não dispense isso quando for ler a Bíblia diga Senhor mostra o que o Senhor quer mostrar porque eu sou um pouco lento na minha condição humana de carne eu vou ler e não vou entender então por favor torna claro o que o Senhor está falando por misericórdia o que é mesmo e aí ele vai mostrar áreas irmão eu pedi para o Senhor semana retrasada que ele mostrasse áreas da minha alma que eu precisava de aperfeiçoamento irmão ele mostrou cinco falei meu Deus é verdade Senhor cinco meu Deus do céu cinco Senhor meu Deus e eu jamais descobriria isso Vanessa jamais não sei se eu continuar orando ele não mostra mais cinco vamos orar então ter um Obrigado.